Airdropzinho aí gratuito, sem custo nenhum, fácil, fácil de fazer de um grande projeto de jogos NFT que é o Pixel Moon. Fica ligado, eu vou mostrar nesse vídeo aqui como que você faz para pegar esse airdrop aí gratuito para fazer as tarefas, acumular pontos e quem sabe a gente ganhar uma bela grana de graça, apenas fazendo as tarefinhas. Fala aí, tudo bom? O Jefferson dos Santos aqui. Antes de ir para a tela do meu computador para a gente começar a fazer esse airdrop, faz o seguinte, se você é novo aqui no canal tem um botão aí embaixo desse vídeo, clica nele, tá? Se inscreve no canal para não perder nada aqui do canal, sempre falando sobre esse mercado incrível que é o mercado de criptomoedas. Se você tem interesse no assunto, quer sempre ficar por dentro, se inscreve, ativa o sininho e likezão no vídeo para fortalecer, beleza? Bora para a tela do meu computador para a gente falar desse airdrop que é do token do projeto Pixel Moon, tá? Que é um projeto aí de jogos NFT, eu vou traduzir para português aqui, o intuito não é analisar o projeto, tá? O intuito é o airdrop, mas só para você ter noção do que você pode ganhar com esse airdrop, tá? Construindo o primeiro IP de jogos fracionado. Então, é uma plataforma aqui de jogos NFT, tem vários jogos aqui, jogos inclusive que você já pode jogar agora, jogos que ainda vão ser lançados, né? Então, top demais, um grande projeto, tá legal? Então, a gente não vai aí estar fazendo airdrop de um projeto qualquer, tá? Um grande projeto que é o Pixel Moon, a equipe toda aqui, né? Inclusive, você pode, se você que gosta de jogos NFT, e eu vou trazer para o canal jogos NFT que vai estar muito em alta, né? Já está muito em alta aí nessa etapa do mercado aí de criptomoedas, tá? Eu estou muito ligado nesses jogos NFT para a gente fazer uma grana, vou trazer muito aqui para o canal. E eu estou ligado mais ainda nos airdrops, né? A melhor coisa é você ganhar os tokens aí antes mesmo de ser lançado, tá legal? Ou no comecinho do projeto, beleza? E saiu aqui no Twitter, lançamento da plataforma de missão do protocolo Moon, falando aqui, ó, Missão Point, completando missões, veja agora como funciona, conecta a sua conta no Twitter, tudo mais, blá blá blá. Eu vou deixar o link abaixo desse airdrop, tá? Você clicando nele, você vai ser direcionado para essa página, e é muito simples. Você vai conectar o seu Twitter, beleza? E aí conectou o Twitter, vai aparecer um campuzinho para você colocar um código lá de convite. Aí você pode colocar o código que eu vou deixar abaixo aí desse vídeo, tá legal? Que é o nome mesmo do meu Twitter, tá legal? E aí você vai ser direcionado para essa página aqui, tá? Você vê que eu já estou aqui logado fazendo os meus pontos, né? Claro, não vou dar mole, né, de dar bobeira de perder esse airdrop, tá? Estou aqui fazendo as tarefinhas, fazendo os meus pontos. E aí, você colocando o código que é exatamente o nome aqui, né, do meu arroba aqui, do meu Twitter, tá legal? Aí você vai se deparar com essa página, e aí você vai fazer as tarefas que tem aqui. Vai ter uma roleta aqui que eu já gerei, né, e eu ganhei pontos girando essa roleta. Daqui a 6 horas e 29 minutos vai ter de novo essa roletinha para eu ganhar pontos. Aí você vai conectar aí o seu... Seu Twitter já conectou, né? Você vai fazer o que pede aqui. Eu já fiz alguma já, né, que é... Ah, curtir, repostar, né, no Twitter, alguma coisa, tudo mais. Mas aqui, por exemplo, ó, se eu traduzir aqui, ó, aqui está falando para seguir o Pixel Moon no Twitter, né, ó. Eu posso clicar aqui para poder seguir, ó. Vou seguir agora aqui para você ver. Então, você vai fazendo as tarefinhas, o que se pede, tá, ó. Já estou seguindo aqui, volto no site e já já, né, contabiliza esses pontos, tá? Então, vai fazendo aí as tarefinhas que pede, seguir no Twitter, né, repostar, fazer isso, fazer aquilo, ó. Daqui a pouco vai contabilizar aqui, ó. Vai contabilizar os pontos aqui, é só aguardar um pouco. Ó, pronto, viu? Eu esperei um pouquinho aqui, ó. Já contabilizou mais 2 mil pontos, tá? Agora eu estou com 6.350 pontos. Quanto mais pontos você acumular, mais chances você tem de ganhar aí uma bela fatia desse airdrop, tá? É... Aqui, esse... Colocar esse nome aqui no meu Twitter eu não consegui, no Twitter não aceitou de jeito nenhum, né? Aqui, mais o que aqui, ó. É só... Eu vou traduzindo, eu não sei nem inglês, tá? Ó, sigam os... Deve ser parceiros, né? Seguir esse aqui também no Twitter, tá? Você vai devagar aí com o Twitter, por quê? Pelo menos eu tenho essa experiência aqui, né? Se eu ficar toda hora fazendo um monte de missão, um monte de missão, o Twitter vai lá e bloqueia, né? O Twitter fica suspenso. Aí eu tenho que estar fazendo a verificação aqui, né? Para poder resgatar o meu Twitter de volta. Então, tem que ir com cuidado para não perder, não ter sua conta do Twitter suspensa, né? Apesar que isso já aconteceu várias vezes comigo, mas eu sempre consigo resgatar de volta, tá? Aparece lá a verificação de eu colocar quantas pedras, quantos objetos tem na imagem, eu vou lá e coloco. Aí depois aparece outra e pronto, eu já tenho o meu Twitter de volta. Então, nunca perdi minha conta de vez. Mas, mais devagarzinho aí, não sai fazendo tudo de uma vez, ó. Mais dois mil pontos, né? E você vai aí acumulando os pontos, tá? Aqui no meu caso, só esse aqui, ó. Que eu não consegui colocar esse nome no meu Twitter, tá? O Twitter não aceita esse cifrão aqui, ó. Então, eu não consegui, deixei quieto, mas todos os outros eu já fiz. Conectar carteira, seguir lá no Twitter, né? Daqui a pouco vai ter mais missão aqui para fazer, ó. Retweetar esse negócio aqui, ó. Tá vendo? E aí você vai fazendo e vai vendo aqui diariamente, né? Se tem alguma coisa nova para fazer, né? Aqui eu acho que é para retweetar isso daqui. Opa! E aí você vai vendo aí se tem coisa nova. Já retweetei, ele vai confirmar aqui. Vamos ver se vai contabilizar mais pontos para mim. Ó, contabilizou mais mil pontos. E aí, é... Quando daqui a... Ó, daqui a algumas horinhas vai aparecer a roleta novamente aqui para mim rodar. Eu já estou com quase 10 mil pontos. E você vai fazendo aí, né? O que precisa, de vez em quando você entra nessa página. Salva essa página em algum lugar, entra nela. Vai fazendo as atividades, acumula o máximo de pontos possível. E pode rolar aí, ó. Eu já entrei aqui no Discord também deles, né? Para poder ficar por dentro do que pode rolar. De quando que pode sair esse airdrop para a gente aí do token Moon, tá? Do projeto Pixel Moon. Grande projeto com airdropzinho gratuito, fácil de fazer. E é nessas aí que a gente ganha uma grana aí, de repente, sem investir nada. Tá bom? Gostou do vídeo? Likezou no vídeo para fortalecer. Se inscreve no canal para não perder nada aqui do canal, beleza? Entra também no meu canal do Telegram para você ficar por dentro de tudo. Eu vou trazer muitos airdrops assim aí, ó. Para a gente poder fazer de forma gratuita. Para a gente, de repente, do nada, ganhar uma graninha. Uma bela graninha, tá? Compartilha o vídeo o máximo possível. Se está rolando airdrop bom aí, compartilha aqui nos comentários. Fala para mim. Jefferson, cara, está rolando airdrop do projeto tal. Vê aí, faz um vídeo. Eu faço um vídeo aqui no canal para você, tá bom? Grande abraço. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL